Amigos, o grande jogo tem o poder de fabricar multidões. No meio da massa, borbulhante, efervescente, acharemos tudo. Sim, todos os tipos humanos estarão no estádio Mário Filho. Santos, gulhas, faunos e até rompílios. É impossível que no meio de 150 mil pessoas não exista um Drácula, não exista um São Francisco de Assis, não exista um Tartarim de Terrascão. Nem os profetas arriscam palpite. Há de ser uma partida genial e, repito, um dos maiores espetáculos da Terra. A cidade está possuída pelo jogo. Nos botecos, nas retretas e velórios, não se fala, não se pensa, não se sente outra coisa. A decisão é assunto obrigatório. Onde entra a paixão humana, tudo é possível. Antes do jogo, as brigas pipocavam por todo o estádio Mário Filho. Eram 180 mil ventas incandescentes. E tudo era pretexto para o palavrão, para o insulto e para o tapa. E assim, quando os 22 jogadores entraram em campo, a paixão ardia no estádio. E aí E aí Tchau, tchau.